Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa essa edição com um lembrete para os contribuintes. Acaba nesta segunda-feira, dia 30, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Você já entregou? Tem alguma dúvida sobre o preenchimento da declaração? O repórter Pablo Mundin esclarece algumas dúvidas ao vivo para a gente agora. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite a todos. Segundo dados da Receita Federal, até a tarde de hoje, 2 milhões e 500 milhões foram entregues pelas contas do governo. 3 milhões e 500 milhões de contas. E olha que faltam apenas 10 dias para terminar o prazo de... As dúvidas durante o... São um dos motivos para o... Eu estou ao lado do coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que vai responder algumas dessas questões levantadas pelos contribuintes. A gente está com um sinal um pouquinho ruim, vamos tentar voltar ainda nessa edição com o Pablo Mundin. Enquanto isso, vamos falar sobre a agenda do presidente Temer nesse sábado. A Expo Zebu é um dos principais eventos agropecuários do país. A edição de número 84 tem início amanhã na cidade mineira de Uberaba. Na programação está a primeira rodada de negociações de protocolos sanitários entre o Brasil e países interessados na pecuária brasileira. O presidente Michel Temer deve participar da abertura do evento e nossa repórter Márcia Fernandes tem mais informações. A Expo Zebu começa oficialmente neste sábado e o presidente Michel Temer já confirmou presença no evento. São esperadas mais de 300 mil pessoas e nove dias de exposição. Aqui na programação tem concursos, leilões, encontros, debates, além dos shows de música sertaneja. E aqui também é um ambiente de negócios. A expectativa é que a feira movimente mais de 170 milhões de reais. De Uberaba, em Minas Gerais, Márcia Fernandes. Bom, nós vamos tentar voltar então ao vivo com o repórter Pablo Mundin para esclarecer dúvidas sobre a declaração do imposto de renda para quem ainda não fez, né, Pablo? Isso mesmo, Ana Gabriela. Eu vou retomar as informações. Segundo dados da Receita Federal, até a tarde de hoje, 22 milhões e 500 mil declarações foram entregues. Pelas contas do governo, ainda faltam cerca de 6 milhões e 500 mil prestações de contas. E olha que faltam apenas 3 dias para terminar o prazo de entrega. E as dúvidas durante o preenchimento são um dos motivos para o atraso do envio. Eu estou ao lado do coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do UDF, professor Deibson Carvalho, que vai responder algumas dessas questões levantadas pelos contribuintes. Boa noite, professor Deibson. Vamos ouvir a primeira pergunta, que é da geógrafa Ianae Cássaro, de Brasília. Quando eu tenho um imóvel, será que eu tenho e faço uma reforma nele? Eu tenho que declarar isso como uma valorização do imóvel? Boa noite, Pablo. Boa pergunta da telespectadora. Os imóveis devem ser declarados ao fisco pelo custo de aquisição. Então, no caso do imóvel, quando há uma reforma, há um incremento neste custo. E este custo deve ser aumentado no valor que está registrado, porque depois isso vai ser utilizado na apuração do ganho de capital como custo de aquisição para fins de venda do imóvel. Ok, agora a pergunta é do vendedor Michel Alexandre. Vamos ouvi-lo. Eu tenho que declarar o meu automóvel, que eu tenho no meu nome, na declaração de imposto de renda. Michel, em primeiro lugar, tem que verificar se você está obrigado a declarar o imposto de renda em 2018. E com relação aos bens, a regra é, bens e direitos, inclusive a terra nua, existentes no patrimônio do contribuinte em 31 de dezembro de 2017, obriga a declaração. Se estiver obrigado, todo veículo, embarcação, aeronave e imóvel deve ser incluído, independentemente do valor. Ok, a última pergunta é do Lucivaldo Alves de Oliveira. Vamos ouvi-lo. Eu tenho 100 mil reais na caderneta de poupança. Isso me gera imposto de renda a pagar? Lucivaldo, boa pergunta também. Com relação à caderneta de poupança, ela é um ativo, ela é um direito que gera rendimento isento. Então, nesse caso, toda rentabilidade que gerar para o contribuinte deve ser informada no quadro de isenção, na declaração do imposto de renda, numa linha específica originária de rendimentos da poupança. Obrigado, professor Davidson, por esclarecer algumas dúvidas sobre a declaração. Lembrando que o prazo para entregar se encerra na segunda-feira, dia 30 de abril. Eu volto com você, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações, Pablo. O bom relacionamento diplomático e comercial entre Brasil e Chile foi reafirmado nesta sexta-feira com a visita do presidente chileno, Sebastião Pinheira. Durante o encontro aqui em Brasília, foram assinados dois acordos bilaterais, um sobre compras públicas e outro sobre serviços financeiros. O presidente Michel Temer e Pinheira anunciaram também o início das negociações para um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. O presidente chileno foi recebido com honras de chefe de Estado e subiu a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar o presidente Michel Temer. Temer e Pinheira pousaram para fotos, apresentaram os ministros e seguiram para uma reunião de trabalho. Esta é a primeira viagem ao exterior do presidente chileno desde que tomou posse para o segundo mandato no mês de março. Após a reunião, Temer e Sebastião Pinheira anunciaram o início das negociações de um acordo bilateral de livre comércio. Esse acordo inclui temas como regulamentos sanitários, redução de obstáculos ao comércio entre os países e a participação de pequenas e médias empresas. A ideia é ampliar os acordos comerciais já existentes e reforçar o relacionamento. Além da discussão sobre o acordo de livre comércio, ministros brasileiros e chilenos assinaram mais dois convênios, um sobre compras governamentais e outro sobre serviços financeiros. Michel Temer destacou que o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior e o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul e defendeu uma maior aproximação. O que estamos fazendo é estimular que o comércio e os investimentos entre nossos países cresçam ainda mais. Por isso, acolhemos a proposta do presidente Pinheira de negociar um novo e ambicioso acordo de livre comércio. Não se trata mais de eliminar barreiras tarifárias. Já estamos em outro patamar. Agora, nosso objetivo é superar barreiras regulatórias as trocas entre o Brasil e o Chile. Vamos iniciar, e com um sentido de urgência, as conversações para ter um acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile. Algo que nós sempre temos anelado, o Brasil também, e agora vamos transformá-lo em realidade. O intercâmbio comercial entre os países superou os 8 bilhões de dólares no ano passado, alta de 22% em relação a 2016. Entre os principais produtos exportados para o Chile estão petróleo, carne bovina e automóveis. Já entre os produtos importados pelo Brasil, os destaques são cobre, salmão e minério de cobre. Ao lado da primeira-dama, Marcela Temer, o presidente recebeu em seguida Sebastián Pinheira, e a delegação chilena para um almoço no Palácio do Itamaraty. Durante o brinde, Michel Temer voltou a ressaltar o bom relacionamento entre os países. Ele está lastreado em valores que nós compartilhamos. A democracia, os direitos humanos, a paz, o desenvolvimento sustentável. E, de igual maneira, mais uma vez dizendo, pelo nosso intenso intercâmbio econômico. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto